E aí galera do YouTube, tudo beleza? Quem me fala é o Croft, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu trago pra vocês aqui um Addons do Miles Morales, galera Basicamente foi um inscrito aí nosso que fez, galera, esse Addons aqui E galera, tá bravo pra caramba, ó Feito com moda também, agora que eu percebi, ó Mas bravo pra caramba, olha Galera, já vai deixando seu like, compartilha, beleza? E já vai logo na descrição instalar, porque tá bravo demais o Addons, beleza? Então, bora lá Bom, é o seguinte, galera, quem fez esse Addons aqui basicamente foi o God Itati Gamer, beleza, galera? Então passa lá no canal do Criador, beleza? Ele que fez esse Addons aqui pra gente tá gravando, né? Então bora lá, gente Bom, nós temos aqui o Miles Morales normal, né? Eu acho que vai ser a atualização, não sei Esse aqui é o Miles Morales normal, que a gente vê no filme, né? No filme do Homem-Aranha no Aranha Verso E é o Homem-Aranha do PS5, né? Eu posso dizer assim É, bom, aqui nele nós temos Força, Salto Bernardo 4, Generação, Existência e Visibilidade 4 Vamos dizer que é um personagem forte pra caramba, né? E é o P também, vamos ver A galinha ou se quente mata é um hit, né? Mas vamos tentar um hit Tá, bora tentar outro... Outro... Outro mob É, não tem mob nenhum por aqui, senão Nós pegava ali, né? Bom Já vamos tirar ele aqui Deixar ele aqui, né? Bom, nós também temos o Miles Morales verde Bora pegar ele Opa Oxi E aí, Miles? Aê Bom, esse aqui também dá quase os mesmos efeitos do outro Só não dá a vida, né? Só não dá aquela vida toda que ele tem Não dá regeneração no caso, né? Mas ele é bem fortinho mesmo assim E como o outro Homem-Aranha ele bate Um hit e acabou com tudo Um hit e acabou com tudo Bora pegar outro Homem-Aranha ali Nós também temos o Homem-Aranha amarelo O Homem-Aranha amarelo tem basicamente os mesmos efeitos do Homem-Aranha Do primeiro Homem-Aranha, deixa eu ver Sim, basicamente os mesmos efeitos do Homem-Aranha 1 Pode dizer assim, né? Do Miles Morales 1 E ele também é bem forte Bem forte também Então, eles estão bem OP E também temos o Homem-Aranha mais os Morales verde, né? A verde não, azul Vou ficando autônico Aí, ó Esse Homem-Aranha azul que também tá bravo pra caramba Também tem uns efeitos bem fortes, ó Vocês podem ver a azulinho Cor que muitos gostam É... E todos eles tem invisibilidade Acredito que é pra mod eu não bugar, né, gente? Deixa eu tentar bater um porco aqui O porco é um mob mais resistente, né? O hit Hit kill, gente E galera, o Addons também tem aqui, ó Uma teia pra nós tá utilizando Beleza? Brava demais Onde você taca, você teleporta, mano Falo pra vocês que eu nem percebi Quando fui teleportado uma vez, ó Eu... É sério, galera Eu nem percebi Se você cavar pra baixo Ele vai te teleportar mesmo assim Como eu entrei nela, não, né? Deixa eu ver aqui o outro Não tem outro Galera, olha isso Eu consegui atravessar a terra Usando isso aqui, gente Calma Eu fiz uma trilha Uma trilha Vamos tentar fazer outra trilha De volta pra lá Peraí Não precisa nem apertar no botão de andar, gente Só clicar e segurar na tela Acabou Aí, ó Quem precisa de... Quem precisa de teclas Quando você tem quase um analógico Aí, calma Chega Bora voltar Bora voltar Calma aí 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 Nossa, nós fizemos um trilho aqui de teia Mas, beleza, ó Bravo, bravo Parabéns aí pro criador, mano A DOS tá bem fera Tem bastante armadura Bastante recurso aqui, ó Vamos ver de cima Como é que nós fizemos Nós fizemos quase uma flecha Sei lá Uma ponte inacabada Bom, galera Basicamente Esse aqui é o Addams, beleza? É... Já vai lá Passa no canal do criador Fala Vim pelo Croft É o seguinte, galera Se vocês quiserem que eu mostre o Addams de vocês aqui É só chegar aí no comentário e pedir, tá bom? Que eu vou tá gravando aí o Addams de vocês, tá bom? Então, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Falou Fui E tchau